Pois é, e o Lula também disse nessa segunda que a bancada do governo precisa aprender a defender sua gestão, acrescentando que os críticos não valem uma titica de cachorro. Olha só, mais um ataque que abrange a imprensa. Evidentemente, outro dia ele chamou de cretinos aqueles que associaram a entrevista dele à alta do dólar. E aí até o jornal Valor Econômico publicou uma tabela, minuto a minuto, o preço do dólar relacionado à entrevista, mostrando como ao longo da entrevista o preço foi subindo e depois, inclusive, voltou a subir mais adiante. Mas pouco antes já havia um monitoramento diante da perspectiva de fala negativa do Lula, negativa em relação ao equilíbrio fiscal, que haveria um aumento. Ele tentou fingir que a entrevista dele não tinha nada a ver quando, obviamente, o posicionamento permanente dele tem. Então chamou de cretinos aqueles comentaristas agora. Ele fala dos críticos como não valem uma titica de cachorro. Quer dizer, mantém um ataque permanente à imprensa. Essa é uma tradição petista que teve maior repúdio durante o governo Bolsonaro, porque o presidente também atacava a imprensa. Mas a gente aqui que faz jornalismo independente aponta, seja qual for o governo. Vamos acompanhar a declaração durante um evento na Bahia. Pode soltar. Também não é qualquer coisa ter a bancada de deputados federais ajudando a gente, votando nas coisas. A bancada só precisa aprender a defender mais a gente das porradas que a gente toma. Nós, muitas vezes, não gostamos de enfrentar o debate. E aquele microfone é feito para a gente debater. Não há nada que a gente não tenha que dar resposta. A gente não tem que levar desaforo para casa. Por que que o nosso critica não vale uma titica de cachorro? Então é importante ter isso em conta. É preciso ter em conta que a gente não tem que levar desaforo para casa. Por muito menos que a gente faça, a gente já faz mais do que eles. Mas muito mais do que eles. Tudo. Eu tenho um retrato aí, uma ilustração do discurso populista. Nesse final, principalmente, são eles. É uma figura indeterminada. É o nós contra eles que é característico da estratégia populista, que é essa construção de uma fronteira na sociedade em que você divide entre um grupo em que se conceitua o povo de determinada maneira conveniente contra as elites também conceituadas de uma maneira conveniente. E aí o Lula faz essa mobilização do suposto povo contra as supostas elites, muitas vezes, evidentemente, integradas por ele próprio e pelos membros do seu partido, todos os aliados dos empreiteiros bilionários e o que foi revelado em investigações de corrupção, inclusive. E o Lula, nessa fala, ele demoniza e desumaniza os seus críticos, mobilizando a sua claque, os militantes do seu partido, os seus defensores, a reagirem diante da mais mínima crítica. Quer dizer, quando chama de titica de cachorro, ele dizia, titica de cachorro vai para o lixo, pode ser eliminada. Então, assim, é o presidente da república dando uma legitimação para ataque. Não seria grave na boca de um presidente à direita? Seria e é de um presidente à esquerda, a gente tem que apontar sempre. Eu falo muito bem, Felipe. O Lula é um populista de viés autoritário. O populista, porque ele tem esse discurso, então, contra as elites, né? Se diz ali que ele é o único representante legítimo do povo, ele publicou isso nas redes sociais no sábado, né? Ele fala assim, eu sou o povo na presidência da república. Então, é um populista ipsis literis. E tem essa coisa autoritária, né? Quer dizer, só tem valor quem defende ele próprio, né? Quem critica não tem valor nenhum. E, Felipe, tem uma coisa que eu acho que queria chamar a atenção. O Lula teve uma mudança na estratégia de comunicação dele, que ele começou fazendo aquelas lives com o Marcos Uchoa, jornalista. Acho que era toda terça-feira. E aquilo foi um fiasco tremendo. Ninguém estava assistindo, não deu certo. O que ele fez? Bom, eu vou começar agora a dar entrevista para várias rádios pequenas do Brasil. Então, toda hora agora ele aparece, principalmente nessas rádios que tem em vídeo, né? Porque depois eles conseguem pegar isso e espalhar isso pelo Brasil inteiro. Qual que é o problema? O Lula está falando mais de improviso, né? E ele também está indo nesses eventos e pegando o microfone e sai falando de improviso. E toda hora que ele fala de improviso, não só a gente vê o Lula de verdade, esse populista autoritário, como é ataque no Banco Central, né? E aí sobe o dólar, e aí vem todas as coisas dele, né? Às vezes um pouco aquele machismo que ele tem, apoio ao MST, né? Vai defender aquelas licitações, é corrupto, enfim. E aí a gente acaba vivendo no Brasil de sobressalto em sobressalto, graças ao presidente agora que quer falar o tempo inteiro. Você tocou num ponto importante, que eu vou expressar de outra forma, que é que o Lula só admite a subserviência total. Olha como ele trata qualquer crítico. Isso está presente na declaração dele. Os críticos são titica de cachorro. Quer dizer, todo e qualquer crítico, independentemente daquilo que ele esteja fazendo, independentemente daquilo que ele esteja falando, se você não endossa, se você não apoia, se você não está do lado dele, quer dizer, o nós no raciocínio do Lula contra eles, você merece todo o repúdio, todo o movimento, é um desaforo, na verdade, quer dizer, tudo isso fica equiparado. É como se não houvesse crítica legítima diante de uma conduta, no mínimo, inapropriada, como se tudo fosse um desaforo, fosse um ataque, fosse uma demonização, que precisasse gerar uma reação à altura. E, eventualmente, uma reação pode descambar para a violência, quando os militantes passam a enxergar os críticos como titica de cachorro, como figuras desumanas ou desumanizadas. É grave a declaração do presidente da República. E, no entanto, vocês dificilmente vão ver o devido repúdio, como se fosse um presidente à direita, quando havia um grande repúdio, muitas vezes com razão, em outros canais, em determinados veículos da imprensa. Aqui a gente vai sempre expor de onde sai aquilo que pode gerar danos ainda maiores. Quer destacar algo mais, Lula? É isso? O Lula, que se coloca como grande defensor da democracia, é um cara que nunca aceitou a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, que é um dos pilares de qualquer governo democrático. Então, é uma baita de uma contradição com o nosso presidente.